Opa pessoal, tudo bom? Arthur aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E bom, é o seguinte, no vídeo de hoje eu estou trazendo mais um episódio da nossa série de Dragon Ball Xenoverse 2 Sim, e bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar uma coisa muito, mas muito da hora É algo que eu curti demais aqui Eu instalei um mod novo, que é um mod de fusão, exatamente Eu vou poder fazer uma fusão com alguém Se eu vim mudar conjunto de técnicas, botar a fusão, ou seja, agora eu tenho o brinco da fusão Pra fazer uma fusão com alguém quando eu estiver lutando ou batalhando, cara, isso é incrível Eu vou testar essa fusão, se ela é forte ou não, em uma batalha, por causa que aí eu luto contra outra fusão, entendeu? Então deixa eu vir aqui, vou em batalha livre e um contra um Tá, agora eu vou escolher aqui meu personagem e qual fusão aqui é da hora de eu lutar Eu sei que eu perdi pro Vegito Limit Breaker Shikon é uma fusão impossível de ganhar porque é tudo no máximo E... Serenos Ultra Super Saiyajin, Gen... Sei lá o que que é isso Tá, mais uma fusão Será que o Vegito Blue... Eu não sei se essa fusão aqui dele é forte ou não é Ah, eu acho que eu vou lutar contra ele mesmo Vamos ver as técnicas dele Golpe Selvagem Facada de Energia Impacto Meteorico Carga Máxima Espada de Energia Pera, facada de energia, espada de energia, tá, né? Kamehameha final Escudo de Força E a Super Alma Desculpe, mas você deu mole Ah, vou colocar esse aí mesmo E como sempre de costume, eu luto na Sala do Tempo, né? Porque é o melhor local de treinamento, na minha opinião Ok, eu já tô aqui na Sala do Tempo E vou começar a lutar contra esse fracassado aqui, ó Pera aí, que eu sempre começo apanhando Mas aí eu vou lá e já revido no cara Vou carregar o meu poder O ruim é que a fusão, ela substitui minhas transformações Então eu não vou conseguir transformar em nada Eu só vou ter minha fusão mesmo Inclusive eu já vou usar Caramba, pera Nessa fusão eu virei o Vegito Caraca Que louco, velho Mano, eu gostei muito dela Eu tipo, eu faço um teleporte Que parece que eu vou pro cara Faço a fusão e eu volto Porém eu tô sem vigor quando eu uso ela Ah, agora sim Agora ele vai tomar uma surra Olha isso aqui Não, pera Toma Toma, agora você vai apanhar, Vegito Agora você vai apanhar Porque eu também virei o Vegito agora Eu não entendi, foi nada Ele é o Blue, eu tô normalzão Mas isso não vai interromper em nada, olha Olha isso aqui, Vegito Ó, ó, ó Toma aí na sua cara Pronto E só pra lembrar Não é só essa fusão que tem não Existem outras duas também Que eu vou trazer em outros vídeos Ok Então agora eu vou usar uma purificação nele Pronto E eu gostei de ter virado o Vegito Quando eu me fundi Porque o cabelo do meu personagem É bem parecido com o dele Então, tipo, nem fez tanta diferença assim Realmente parecia uma fusão Tá, pera Eu preciso levantar Porque meu vigor da fusão Acaba muito, muito rápido Eu não sei o motivo Mas acaba Tá, agora eu bato nele aqui um pouco E... Toma Ai, acerta por favor Acerta por favor Não, não foi Meu vigor acabou de novo Pessoal Não dá pra ganhar Tipo, não dá Não dá Não dá pra ganhar Não dá Calma Calma aí Calma aí Ah, eu vou perder Eu sei que eu vou perder Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei A não ser que eu use alguma coisa Perdi Mas eu vou falar bem a verdade Eu tava ganhando Eu só perdi Por causa que o meu vigor Do nada ele desce Ele acaba Totalmente Eu não faço ideia do motivo Mas vou fazer o seguinte Eu vou usar outra fusão E eu volto em outra batalha Ok, eu já voltei aqui Bom, é o seguinte Dessa vez Eu coloquei a fusão Potara Pra mim fazer a fusão Com o Vegeta Exatamente Com o Vegeta Pera aí Mas como é que eu vou matar Esse Vegeta Se ele não me deixa Nem usar minha fusãozinha Pra lutar com ele De igual pra igual Calma, Vegeta Calma Você é um Blue Eu nem fiz minha fusão ainda Então me deixa em paz Vai Toma esse combo aí Vai Agora Potara fusão Caramba Foi com o Vegeta mesmo Ficou Ficou forte pra caramba E também ficou da hora Ficou parecida com o Vegeta Mano Gostei demais desse mod Eu juro pra vocês Que eu amei esse mod Olha aqui que eu vou usar Ó Porque eu sou Ah, ele não deixou Cara Meu vigor novamente acabou Não dá pra lutar Tipo com o vigor acabando Vocês sempre xingam Que eu uso cápsula Mas nessa luta Eu sou obrigado a usar Por causa do meu vigor Ok Tipo, não tem como Lutar sem vigor É péssimo Lutar sem vigor Então eu vou usar Só dessa vez Tá bom Porque Calma Aí, pronto Agora eu venho E vou ter que ficar usando Bater nele mesmo Porque eu uso uma técnica Que aí meu vigor cai Peraí então Toma, Vegito Toma aqui também Ai, calma, Vegito Agora sim eu tô gostando Só faltava eu ter uma transformação, né Peraí Peraí aqui também E o que que eu vou usar, hein Vou usar uma colera divina Vai Acerta, por favor Ai, não deixa Meu vigor de novo De novo Não dá Não dá Vigor de novo Acabou Quando eu acabar assim Eu vou ter que ficar fugindo Mas não dá tempo de desviar, né Porque eu não tenho vigor pra fugir Nossa, calma Tô tomando uma surra Pera, vai, vai Opa Agora sim Agora sim Pera Então O que eu tenho que fazer Se eu for usar um golpe Tem que ser pra acertar Pro meu vigor não acabar totalmente É, é Agora realmente Eu tomei um cor agora Vocês sempre xingam que eu uso cápsulas Sim, vocês xingam Mas na fusão Olha lá Meu vigor acabou de novo Na fusão eu sou obrigado a usar Pessoal Não tem como Então eu peço por favor Que vocês não xinguem, ok Olha lá Acabou Não consigo teleportar de novo Não dá Vou perder de novo Calma aí Calma aí, cara Calma aí Toma, vai, acerta Vai, vai Ah, não dá A verdita é muito forte Ai, meu vigor acabou Tá complicado A fusão O que que acontece? Ela é forte? Sim, ela é forte Ela é boa? Sim, ela é boa Mas, tipo Ao mesmo tempo é uma merda Por causa do vigor Calma Calma, verdita Eu quero ganhar de você Então, por favor Me deixa te acertar, vai Vai, por favor Se eu não acertar Agora já era E... É Não vou ganhar Não vou conseguir A não ser que eu consiga usar essa cápsula de emergência Não dá pra ganhar Calma, calma, calma Ih, vai, 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 vai Opa, boa Consegui Agora sim Calma Será que ainda assim eu não vou conseguir ganhar? Calma Vai, toma Toma aqui Ih, por favor Acerta que eu ganho Acerta que eu ganho Ah, boa Finalmente Eu sei que eu usei cápsula pra ganhar Mas vocês tem que deixar eu usar só dessa vez Por causa que a fusão acaba com a minha estamina Acaba com o meu vigor Então eu posso usar, né Tá, então eu vou fazer o seguinte Eu vou pra última luta E dessa vez eu vou lutar contra a fusão Zamasu E eu volto, ok? Ok, é o seguinte Dessa vez eu coloquei pra fazer a fusão com o Goku Sim, exatamente Com o Goku Eu sei que no início do vídeo Eu falei que eu ia deixar as fusões pra outros vídeos Porém eu decidi mostrar tudo de uma vez Motivo eu não sei Mas sei lá Achei que vocês iam gostar mais se eu mostrasse tudo, né Então, peraí Eu espero que a fusão com o Goku Seja mais forte que as outras, né Porque tipo Elas são da horas e tal Mas não são tão fortes Caramba Nossa Ela é a mais bonita até agora Só tem que ver se é a mais forte também, né Calma Toma Aí, vedito Agora Deixa eu acertar isso aqui em você Que não deu pra acertar É, muito obrigado Por não deixar eu acertar Muito obrigado Então Vai ser na porrada mesmo Vai ser no soco mesmo Calma Hum Vigor acabou, pessoal Minha vigor acabou de novo Caramba Peraí Toma E Vou ter que Por favor, acerta que vai tirar dano Vai E E Ah, ele defendeu Mas agora quem acabou com o vigor dele Fui eu E Novamente Ele acabou com o meu Mas tá certo Eu vou ganhar essa luta aqui Porque é a última luta E eu tenho que ganhar, tá Então Toma Boa Vou usar agora Mais um desse aqui Acerta, acerta Boa Aí sim Agora sim eu boto fé Calma Pera E Pronto Nossa, tô quase ganhando Toma Dessa vez sem usar cápsula, hein Por causa que a fusão do Goku Pelo que eu tô percebendo Ela é bem mais forte É tipo Muito, muito mais forte mesmo Nossa Meu vigor tá muito pouco Tá muito pouco Quase não tô conseguindo desviar mais E agora ele começou a me dar uma surra, hein Porque eu não consigo me teleportar mais Caramba Pera Ai, agora Essa vai doer Eu falei Foi só eu ter falado que eu não ia ter que usar nada Ai, não, 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 não Eu tenho que ganhar Eu tenho que ganhar essa Ah, boa Agora sim Pera, 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 pera Vai, calma Deixa eu Deixa meu vigor recuperar Ah, Vedito Senão não é uma luta justa, cara Ai, ele tá ferrado Ele tá ferrado Aí, ó Agora você tá ferrado Agora você tá ferrado, meu amigo Ó Pera Hum, calma então Você quer brincar mesmo? Você quer mesmo? Esse golpe é difícil de acertar Mas quando dá certo Olha o que que acontece, cara Olha o que que acontece Eu ganho, cara É simples Eu ganho Bom, pessoal Esse aí foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Caso tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like E de se inscrever no canal Pra me ajudar, né Então é isso aí Falou e fui